Para aquelas pessoas que estão vindo estudar e que escolheram o visto de estudo como ferramenta de entrada no Canadá, vocês precisam saber que os colleges aqui no Canadá não tem todo o mesmo custo. Dependendo da província, pode ir do college, pode variar e muito. Aqui no Atlântico, mediamente, o valor do college é uns 25%, 30% mais barato. Deixa eu fazer um step back, as províncias do Atlântico que vocês querem pesquisar são Princeton Island, Nova Scotia, New Brunswick e Newfoundland. Outro ponto que gostaria de tocar, mesmo que os preços mudaram, especialmente nos últimos dois anos, é a questão do aluguel. Eu acho que ainda assim, os preços de aluguéis nas províncias do Atlântico são mais baratos se comparados com as grandes cidades ou províncias como British Columbia, Ontario e Quebec. De forma geral, podemos dizer que um apartamento de dois quartos na região de Moncton, por exemplo, você consegue por volta de 1.500 dólares por mês. Em Charlottetown vai ser um pouco mais caro, 1.650, 1.700 e em Halifax, provavelmente o mesmo preço que em Charlottetown. Então, vamos ver. Então, vamos, vamos. E aí, vamos.